Sabe quando o seu cachorro te olha com aquela carinha de pidão? Será que ele tá te manipulando pra conseguir comida e carinho? Ou melhor, será que os animais mentem? Ou a mentira é algo que diz respeito apenas aos seres humanos? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre isso. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre a desonestidade, a mentira e como que ela se relaciona com outras espécies e não apenas os seres humanos. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores, de desenvolver uma maior capacidade de observação, você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo. Dito isso, vamos entender do que se trata a situação. Sempre que falamos sobre mentira, a primeira coisa que vem na cabeça é alguém, uma pessoa, nos enganando. Ou utilizando da nossa confiança pra nos trair. Mas será que esse comportamento é exclusivo dos seres humanos? Será que os animais também têm a capacidade de mentir e enganar outros seres? Quando falamos da teoria da seleção natural, ou seja, do processo da evolução das espécies, evidentemente dizemos que tudo aquilo que foi preservado, seja um traço genético, uma adaptação física ou até mesmo uma adaptação comportamental, teve uma função para a sobrevivência, manutenção e reprodução daquela espécie. Portanto, será que a mentira teria algum papel a desempenhar na sobrevivência não só dos seres humanos, mas também nos outros animais? Esse, inclusive, é um dos temas do livro O Animal Moral, de Robert Wright. Segundo o autor, na perspectiva evolucionista, a mentira no reino animal é uma questão, sim, de sobrevivência. Seja para evitar predadores ou para conseguir se alimentar, os animais com o passar dos anos aprenderam a se adaptar de acordo com as condições das espécies para se beneficiarem de alguma forma. Se a gente pegar a definição técnica de mentira, trazendo para o lado dos estudos, ou seja, enganar, adotar uma conduta, um comportamento com o objetivo de enganar outra pessoa e, mediante essa enganação, tirar algum tipo de proveito ou evitar algum tipo de punição, sim, nós podemos dizer que os animais praticam esse tipo de comportamento, enganam outros animais, obtêm certas vantagens ou evitam certos prejuízos, certas punições. É o que acontece, por exemplo, na camuflagem e no mimetismo. Em diversas espécies, essas mudanças de aparência são essenciais para a sobrevivência. Na camuflagem, os animais se assemelham com o ambiente em que vivem para se esconderem dos predadores ou até mesmo surpreender as suas presas. É o caso do camaleão. Inclusive, nesse caso, no decorrer da evolução da espécie, esses animais se adaptam levando em consideração o ambiente. Já no mimetismo, alguns animais se assemelham com algum outro animal para obter alguma vantagem, como, por exemplo, o polvo mimético, que pode assumir a forma de diversos animais para espantar seus predadores. Ele pode assumir uma forma para atrair uma presa para próximo de si e, assim, conseguir capturar essa presa e acabar comendo ela, ou seja, obteve uma vantagem e, por meio dessa vantagem, garantiu o seu sustento, que garantiu a sua sobrevivência. Ou ele pode fazer o contrário, adotar determinada forma, mudar sua aparência, sua cor física, para evitar ser pego, capturado ou até mesmo enxergado por algum predador. Dessa forma, ele evita ser atacado, evita ser prejudicado, evita morrer e mantém o seu status de sobrevivência. Então, nós conseguimos ver a mentira nesse contexto como uma ferramenta extremamente necessária para a sobrevivência, não apenas dos seres humanos, mas também de outras espécies. Mas, além dessas características que são inatas desses animais e utilizadas para enganar outros animais, diversos estudos já demonstraram outros comportamentos animalescos voltados para a dissimulação, como é o caso da ave africana Drongo Rabo de Forquilha. Essa ave criou uma relação com os suricatos, na qual ela os avisa quando algum predador se aproxima para os suricatos fugirem. Acontece que, quando os suricatos estão coletando alimentos, essa ave emite um alarme falso, por assim dizer, fingindo que algum predador está próximo para que assim os suricatos fujam e elas possam, então, se alimentar dos alimentos que esses animais deixaram para trás. O mais interessante é que o estudo demonstrou que, para não perder a credibilidade, a ave não emite esses alarmes falsos todas as vezes. Não há uma certa frequência, justamente para não romper essa relação com os suricatos e deixar a sua mentira ainda mais crível. O artigo, inclusive, para quem quiser checar, está aqui na descrição desse vídeo. Além desse caso, que a mentira é utilizada como meio de obter benefício próprio, inclusive de uma forma bem original, onde a ave emite alertas, mas nem sempre essas alertas são falsos, ou seja, ela trabalha a sua credibilidade, o seu status, para conseguir enganar a vítima com mais garantias ainda. Além de tudo isso, estudos também demonstraram casos em que os animais mentem para se beneficiar em razão direta do prejuízo dos outros. Um estudo demonstrou que, quando dois babuínos estavam juntos e um dos babuínos via que o outro estava com algo que lhe interessava, que seu amigo ali estava com um alimento que lhe interessava, esse jovem babuíno, então, gritava como se estivesse apanhando. A mãe desse jovem babuíno acreditava que aquele outro babuíno, o amigo dele, estava machucando o seu filhote e batia nele, expulsando para longe de seu filhote. Diante disso, o jovem babuíno pegava o alimento que tinha sido deixado para trás pelo seu amigo, enfim, pelo outro babuíno que estava ali com ele, enquanto o outro fugia. Esse estudo também está aqui na descrição para quem quiser checar. Nesse caso dos babuínos, nós vemos, inclusive, uma manipulação de contexto, onde não só há uma dissimulação associada diretamente ao prejuízo, como também podemos julgar que o animal é senciente, ele tem um processo pseudo-consciente do contexto em que ele está, e ele possui, de certa forma, a informação de que sua mãe virá protegê-lo, caso ele esteja sendo machucado por outro babuíno, por um agressor, e ele usa essa informação de maneira manipulada justamente para obter uma vantagem, para pegar o alimento que o seu, entre aspas, babuíno amigo estava trazendo e que lhe interessava. Então, sim, os animais mentem, seja de forma inconsciente, através de aspectos evolutivos para garantir a sua sobrevivência, ou até mesmo de forma consciente, através de condutas dissimulativas para conseguirem o que desejam, inclusive, eles possuem a capacidade de ler e manipular as suas expressões faciais diante dos seres humanos, como nós já falamos em outros dois vídeos aqui no canal, onde falamos da expressão facial dos macacos e dos cães. Ou seja, aquela cara de pidão no seu cachorro, muitas vezes, é sim, um processo dissimulativo para te manipular e para que ele possa ganhar mais carinho, afeto e comida. Assim, finalizamos o nosso vídeo de curiosidades. Se você gostou desse vídeo, você gostou dessa situação, dessa história, já comenta aqui então para eu saber o que você achou. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo e caso você não seja inscrito, aproveita e clica aqui e se inscreva no canal Metaforando para mais dicas e vídeos como esse. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí